Vou começando mais um vídeo aqui com a máquina aqui, segundo vídeo aqui, motovlog nos peitos. Aê, motovlog, olha. Tá gravando aí de boa, hein? Se eu não pegar direitinho os detalhes aí, tô viadinho na frente, vai pegar por aqui. É, vamos lá. Tá gravando aqui. Aê, a gente tá indo entrar aí. A gente tá indo entrar aí, já tá dando merda. Vai, vai. Tô atualizando a bicha aqui, cara, que é chato, não é? Tá bem lavada, hein? A bicha tá lavada aí, né, praia? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, poxa, tchau. Não, vai pegar direitinho, é assim que foca lá, pô. Pode ficar um pesouro. O sol não vai queimar mais, não. O sol não queima mais, não. Tô ficando aqui porque ficou toda hora que tu tava, tô indo direto. E aí, nas ruas de Bom Jardim, rapazinho, é assim, é desse jeito. Sozinho, porra, tá. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Vai direto logo Vai sujar a moto não Coelho aí vai me la moto Bacana mesmo aí Quer fazer o que? Olha aí as nossas BR Fode Nosso Maranhão aí Como é que tá a estrada Aqui tá foda Boeira do Vamos dar uma chitadinha aqui Bora, bora, bora Segura Fica caçando lugar Pra não pegar poeira Mas não adianta não Poeira doida Diretamente de bonzinho Brasil, maranhão É afabado esse menino, tá gente? Ele tá muito afabado Ae, poeira da polo Boaca, gente É doido mesmo É doido mesmo A gente lava a motinha da gente na hora A bicha tá só apagando Então tem o cabeçote E a moto tá com esse negócio apagando A gente tem que fazer os retorques finais Vamos fazendo aí, ó A gente tá nos fatos Vamos pegar agora MA Eu olhei pra baixo Chegura topando Dá pra ver os minutos aí não, né? Dá pra porque ela acendeu o visor Dá pra acender não Ela continuou naquele vídeo Ela veio pra continuar Ela para Ela gravou 11 minutos e continuou Aí tá perco Eu vi que tu fez assim, ó Não, ela que Acho que ela gravou de novo Aqui o tempo Aí gravou de novo Uhul Acesso aqui é a EMA Não sei o som dessa EMA Rapaziada Ela tá que tá dando na lenda Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai Tá vendo? Eu vou fazer Eu vou fazer Oh! Caraca, está cheio de gente, é, ontem eu não vi que estava assim não Não estava assim ontem não É uma coisa que está cheio de gente, olha